É o Fran da Aster de Maceira. Esta reportagem conta com o apoio das seguintes empresas. Sou António Olas, dono da Becano Auto e da Sociedade em Automóveis. Electricidade, automóvel, que sempre precisar, apareça. Venha ao Café Central, experimente os nossos petiscos, caracóis, moelas, bifanas. Experimente as nossas deliciosas sopas. Venha conhecer a Maceira. Meu nome é João Urmal Sousa. Sou sócio da empresa Joaquim do Arcturmal e Filhos Limitada. Empresa de mármores sediada em Perponheiro, o Conselho de Sintra. E estamos vocacionados para toda a produção de mármores, para interiores, para exteriores, para todo o tipo de mármores, em máquinas CNC, faz todo o tipo de trabalho. É tempo de festa em Maceira. Festas de São João. E Maceira pôs-se bonita para receber os visitantes que se deslocam àquela aldeia. Nós fomos lá e a primeira coisa que fizemos foi ir ao famoso Café Central para ver quem estava por lá. E vão ver que a animação e a alegria não faltam. Os pipis estavam bons ou não? E as festas? Deitado a correr bem? É? Ou já bailarico à noite? Já bailarico. Lá fora, a banda MOV preparava-se para o bailarico. E nós continuávamos na conversa com o Sr. António, com os Srs. Francisco e com o Sr. Nuno. Ontem foi até às 6 da manhã. Ontem foi até às 6 da manhã? Acabou o bairro, mas diz que vocês vão na feira. E como é que é? Dá um pezinho dessa no bailarico? Não dá. É o Fred Astaire de Maceira. É o Fred Astaire de Maceira. Não é nada. É o Fred Astaire de Maceira. Mas desce sempre de Montlavar? Ah, então o Fred Astaire de Montlavar. Vem aqui. Mas desce sempre pelo mesmo par ou não? Ah, bem. É um giro de dançar. Aparenta pesado, mas é um giro de dançar como dizem-se. Parece uma vassuma. A animação da part da tarde esteve a cargo da bandinha Saloia, que tocou temas bem conhecidos de todos e até teve um convidado especial. Que artista? Nem eu sabia que tocava trompete tão bem. Mas como não estava satisfeito, ainda fui dar uma mamosinha ao Café Central. Café Central em Maceira, há caracóis, há bebis, há carne de porco, há leite de género, tudo o melhor, tudo o melhor. Como é que é? O que é que posso ajudar? E pronto, agora que já vos abrimos o apetite, nada como hoje darem um saltinho ao último dia de festas de São João em Maceira. Hoje já vai haver o concerto com a Orquestra Religera da Sociedade Filarmónica Boa União Monte Lavarense. Vai haver também a atuação do Rens Folclóricas Lavadeiras do Sabugo. E ainda a abertura do Real e o bairro do Conjunto Gosto Banda. E como diz o Sr. Nuno? O que é fazer é tudo à parva e não é a mentira em nenhum. É tudo à? À parva. À parva? É tudo à grana e tudo à parva. Não mais nada, é assim mesmo. O meu nome é João Urmal Sousa, sou sócio da empresa Joaquim do Arcturmal e Filhos Limitada, empresa de mármores sediada em Perponheiro, o Conselho de Sintra. E estamos vocacionados para toda a produção de mármores, para interiores, para exteriores, para todo o tipo de mármores. Máquinas CNC, faz todo o tipo de trabalho. Venha ao Café Central, experimente os nossos petiscos, caracóis, moelas, bifanas, experimente as nossas deliciosas sopas, venha comerce a Maceira. Sou António Olas, dono da Mecano Auto e da Especidade em Automóveis, eletricidade, automóvel que sempre precisar apareça.